Olá você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos na rua Arthur Diniz Veloso, em um cruzamento bastante conhecido na cidade de Jacobina pela quantidade de acidentes registrados. Mais um caso de ocorrência deste tipo e estamos aqui para falar com um agente de trânsito sobre a periculosidade desta via. Estamos aqui com o Duarte, agente de trânsito, que pode nos falar um pouquinho sobre a complicação que é este cruzamento aqui na nossa cidade. Na verdade, o Código de Trânsito, no seu artigo 44, que fala sobre norma de circulação e conduta. E está expresso lá no artigo que ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência, deve demonstrar atenção especial, porque é um cruzamento. Vocês podem observar, e as imagens, que o cruzamento está sinalizado, melhorando, de certa forma, a ajuda para que o condutor, ao transitar por aqui, ele preste mais atenção. Geralmente, às vezes, o que acontece, não estou falando o caso aqui, mas em casos geral, é que na maioria dos casos, os condutores não prestam atenção. E fica aquela máxima, né? A preferência é minha, então eu vou passar. Só que a preferência em um cruzamento, em qualquer outra área, é a vida. Então, independentemente de estar sinalizado ou não, a preferência é a vida. Então, recomendamos aos condutores, menos sinalizado, dando preferência a você, pare, observe direitinho e atravesse com prudência, com cuidado, porque isso vai evitar muitos transtornos e acidentes dessa natureza. Há pouco conversávamos aqui sobre a possibilidade da instalação de um semáforo nesta via. Será que é possível? Pode ser estudado este caso? Bom, aí já mais é uma questão que envolve a direção do órgão, né? Com a coordenação de engenharia, para estudar uma forma de melhorar, digamos assim, ou tornar mais visível. Só que a sinalização para esse tipo de cruzamento, ela já prevê no Código de Trânsito, né? Então, como aqui deu preferência uma parte e obrigou a outra parte fazer a parada obrigatória. Então, de certa forma, já regulamentou isso aqui. Mas nada que se possa pensar, junto ao órgão e tal, para tentar melhorar, tá certo? Nesse sentido. Infelizmente, nesse caso, sem vítimas fatais, apenas danos materiais. Graças a Deus, uma senhora se queixa de algumas dores, né? Sentindo algumas dores, mas já foi socorrida pelo SAMU, e os danos nos veículos, e graças a Deus não houve transtorno, como de outras vezes ocorreu, inclusive, acidentes com vítima. Salientando que é, não somente esse, mas todo cruzamento, eles são extremamente perigosos. Então, mesmo com semáforo, você já observou que tem cruzamento que tem semáforos e acabam acontecendo acidente, inclusive, como já houve, fatal, né? É isso aí, Duarte. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas suas informações. Bom dia a todos. Deus abençoe. Com imagens de Luiz de Jesus, Micael Ribeiro, para o programa Rota da Notícia. Música